Olá os amigos que acessam o canal, aqui é o Adi, a gente tá aqui novamente no Will Tô aguardando o Will completar, porque o Will vai trazer meu Pag pra ele, né? Pra quem tem o Will, meu Pag migra, dia 30 tá perto, essa semana que vem acaba meu Pag pra muitos, só vai continuar quem não tem conta no Will, então, mas não vão mais fazer meu Pag pra ninguém porque meu Pag encerra, então tô aguardando o Will completar, né? Tá sentindo o cheiro de novidade? É hoje, é dia de atualização quentinha do forno e dessa vez foram feitas melhorias que são um prato cheio foi capricho, né? Aí vamos ver, eu acho, tá por um fio deles completar aqui esse aplicativo deles, né? Porque realmente tá bem pertinho e o povo do meu Pag que tem o Will vai migrar pra cá então é nisso que nós estamos aguardando ver se acontece eu vou atualizar e vou ver o que acontece lá e comento com vocês deixa eu atualizar pra gente ver então, dê uma olhadinha lá, já tá quase completo recarga de celular entrou, que é o que tinha lá no meu Pag a parte de transferência já está funcionando o Pix não entrou depósito por boleto entrou as partes de funcionalidade de cartão eles já tinham trabalhado isso antes então o aplicativo já tá realmente com bastante funções acho que o Priatrinta eles completam o que tem que completar para ficar assim, em perfeito uso para o meu Pag, né? para os clientes de meu Pag que vai migrar pra cá então tá faltando pouco eles estão trabalhando muito nesse aplicativo tá faltando pouco para completar aqui, né? como ele vai receber uma clientela grande lá do meu Pag então o Pix vai ser daqui da conta Will Bank quem tem meu Pag, tem Will o limite do meu Pag vai migrar para o Will Bank ele já mandaram e-mail pra todo mundo que tem avisando por exemplo, você tem 500 no Milnoto vai ser 1500 no Will porque o de lá vai transferir para o Will vai ser exatamente dessa forma então, gente, eu vou encerrar o vídeo aqui o vídeo é informativo eu tenho parceria com o PagBank quem quiser alguma máquina do PagBank só acessar os links que eu deixo no canal executar sua compra e se feliz Moderninha Smart, câmera na frente, câmera atrás Moderninha X também eu também vendo a máquina do Mercado Pago deixo aí o link Mercado Pago Point Smart com câmera na frente, câmera atrás sistema operacional de 4G a máquina show de bola nesse link vai ter as quatro máquinas num único perfil lá você escolhe a que lhe interessar eu não estou muito falando no C6 porque as promoções do C6 parou quando voltar aí o Auto me avisa e eu volto a falar da máquina do C6 Pay por enquanto parou porque só está vendendo para para empresas eletridas então é mais difícil, né? então eu vou aguardar que eu volte de novo para CPF e para MEI aí eu volto a falar com vocês quando voltar por enquanto deu uma parada o Auto já me avisou não foi ele foi o C6 que deu essa parada se inscrevam no canal dê um joinha estamos juntos espero que gostem do vídeo vamos em frente que até o dia 30 vai acontecer esta novidade que eu vim falando a vocês, né? os clientes de meu Pag que tem já a conta no Banco Will já recebeu o e-mail tenho certeza quase todo mundo recebeu avisando que vai migrar para o Banco Will o seu limite e vai ser encerrado lá no meu Pag e os que não tem vai ficar um pouco lá com o aplicativo amarelo e depois talvez o meu Pag avise para a pessoa abrir uma conta né? porque como é muito cliente meu Pag vai migrar logo quem já tem a conta no Will quem não tem vai ficar por lá o aplicativo deixará de ser azul vai ser amarelo vai sair o nome do meu Pag vai virar o Will Banco porque eles estão encerrando com o meu Pag até migrar todo mundo tchau, tchau um abraço comenta estamos juntos e vamos em frente tchau tchau